Muitas vezes é no terminal que algumas pessoas têm tempo de comer algo. Para vender os produtos, oficialmente tem as lanchonetes. Mas há muito tempo os vendedores ambulantes também dividem o mesmo espaço. Com a aprovação por unanimidade dos vereadores da capital, esses trabalhadores podem passar a ter autorização para venderem os itens sem medo da fiscalização. Para isso, terão que seguir algumas normas. Como ter um cadastro e licença da prefeitura. Além disso, comprovar que não tem renda formal. Dona Francisca, que é vendedora ambulante há 20 anos, revela que essa é a única fonte de renda dela. Veio do Ceará para tentar uma vida melhor aqui. Com a venda dos doces e salgados, consegue pelo menos comer e comprar remédios para o marido. A minha renda é essa daqui. Se eu sair daqui, é certeza que eu vou passar fome, porque eu não tenho outra renda. Agora o projeto de lei vai para a aprovação do prefeito. Enquanto isso, fiscais da Argetran iniciaram um trabalho de pesquisa com a população para saber de fato o que os usuários acham dessa possibilidade. Pela abordagem, grande parte é a favor, como o seu Valtair. Porque é melhor do que roubar. Certo, é melhor ele vender um refrigerante, um bolo, uma chipa. Já Lidiane, que usa o transporte coletivo há 20 anos, até concorda com a permanência dos ambulantes. Mas com algumas ressalvas. Se tiver para eles uma segurança no trabalho deles aqui dentro do terminal, eu concordo. Em outra situação não, porque atrapalha muito o nosso trajeto dentro do terminal. Fica tudo muito sem espaço. Essa é justamente uma das preocupações da Argetran. O diretor de trânsito do órgão explica que a ideia é fazer um local específico para os vendedores. Está sendo feito um estudo pelo Planurbe no sentido de adequar as instalações dos terminais com quiosques, com espaço para que a gente consiga alocar esses ambulantes atuais que trabalham na área de alimentação. Com essa possível mudança, os donos de lanchonetes estão preocupados com os prejuízos. Eles pagam por mês de aluguel R$ 3.600, além das exigências fiscais, trabalhistas e sanitárias. Eles preferem não gravar entrevistas com medo de represálias dos vendedores ambulantes.